Fala aí galera, e agora mais um videozinho de Photoshop, naquela série que nós apanhamos do Photoshop E eu já tenho aqui meio pré-definido, cara, um padrão pra eu fazer as telinhas de fundo que eu boto nos meus vídeos, cara E eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês alguns efeitos de texto, cara, que você pode fazer, efeitos de camada, na verdade Que você aplicando faz esse tipo de efeito aqui, iluminação, tal, etc, né Você pode usar isso em qualquer tipo de camada, por exemplo, isso aqui também usei E na verdade, isso pode deixar bem legal o texto, cara É simples de fazer, dá pra você fazer configurar e manter um já pré-definido Então, eu vou fazer mesmo, cara, a capa do vídeo que eu vou, o próximo vídeo E vou pegar aqui o nome da música, é melhor copiar pra não ter erro de fazer como eu já fiz outras vezes e digitar errado, né, cara Então, eu vou fazer o seguinte, aí esse mapa aqui Vamos botar isso pra cá Ixi Maria, muita coisa escrita, acho que vou ter que diminuir o nome desse bagulho aqui mesmo Vou pegar só o nome da música, eu acho, cara Ó, se você clicar duas vezes aqui no texto Ele deixa você escrever no texto e deixa você acertar algumas coisas que nem o tamanho Que você pode mudar ou aqui direto nos pontos, né Ou fazer essa paradinha aqui pra arrumar o tamanho Eu vou tirar isso aqui, cara, vou deixar só isso aqui Deixa só isso, porque eu vou querer escrever mais uma coisa aqui Que é mais a skin do Sorix, cara Mais uma skin diferente Skin é diferente mesmo, cara Deixa eu tirar isso aqui Ah, ele muda, quando eu boto mais, ele muda a fonte, cara Skin diferente É diferente essa skin do Sorix aí que eu usei nesse vídeo, hein Fala assim, não Meu Assim, tá bom, né Tá bom Bom, eu vou mostrar, na verdade, agora alguns efeitos do texto pra vocês Claro, eu fiz esse aí, configurei Você pode fazer vários efeitos diferentes, né Da camada Então, se você der dois cliques aqui na camada Opa Dois cliques aqui, ele abre essa tela aqui Que são estilos de camada Então, olha que interessante, cara Você começa aqui, ó De cara já Como é que você quer essa camadinha Qual a opacidade dela? Você quer ela mais transparente Ela quer opaca totalmente Normalmente eu deixo aqui uns 90% Que dá um efeito legal E aí você tem várias opções que você pode fazer Por exemplo, se eu tirar tudo, ó É como é o texto normal Tá vendo como fica diferente, cara? Só o textinho chapadão ali escrito, né Então, esse traçado você pode configurar Por exemplo, eu quero que faça um traçado Por fora da minha fonte ali Então, por exemplo, eu quero um traçado preto Olha lá, tá vendo como já muda? Eu posso escolher o tamanho do traçado Nossa, ficou tão grande que tampou até a... Tá vendo? Você pode fazer várias coisas A posição lá Não quero que ele vá de dentro Quero que ele vá de fora Então, aí ele não vai fazer isso Ele vai ficar pra fora Tá vendo? Tá vendo vários efeitos que você pode usar em uma camada Que dá efeitos diferentes no seu texto Ou na sua camada mesmo, né? O próprio traçado você pode definir uma opacidade diferente Da opacidade da fonte Tá vendo? Mais transparente, menos Cara, é muito louco Tem muita coisa que você pode fazer Você pode fazer a sombra interna Não pra aquela sombra interna Dá aquela ideia de um... De um... Level, né? Aquele negócio que levanta ali Como se fosse pra fora, né? Você também pode configurar a opacidade Dessa camada interna Olha que louco, cara Você pode definir o ângulo Pra essa camada interna Aqui, ó Como ele vai mudando a direção Conforme muda o ângulo Distância Se ela é maior ou menor Tá vendo, cara? Desfoque Se ela é pra dar uma embaçadinha ou não Aqui não deu pra ver muita coisa Porque ela é pequena E qual o tamanho, né? Essa aqui é pequena Grande Cara, bem legal, né? Dá pra fazer muita coisa, cara E até isso aqui, ó Como que você quer que ela fique Como ela é colocada Por exemplo, dois pontos Você vê que ela faz dois Vou dar um zoom aqui Ela faz duas Dois bevel, né? Aqui ela faz só pra dentro Aqui ela faz Tipo pra fora e volta Isso aqui é muito louco, cara Muita coisa diferente Que você pode fazer E você pode criar padrões, né? Eu vou mostrar o outro aqui Como eu faço pra dar zoom Assim, eu aperto o alt E roda a rodinha do mouse Tá vendo? Uma outra dica boa Pra quando vocês quiserem Ah, tô no baita zoom ali Eu quero ir pra cá Aperto o espaço E você com o mouse Consegue mexer, tá? Isso é bem interessante aí Pequenas dicas do 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 Photoshop Atalhos, né? Só que agora ele me travou ali Pera aí Aí deixa assim Assim E vamos continuar aqui Outras coisas você pode fazer Sobreposição de degradê Na verdade você vai fazer um É como que ele vai desenhar A fonte Ele pega na página inteira ali Você vê que ele ficou diferente Aqui um degradêzinho Ó É roxa Aqui mais Mais rosa Sei lá Não sei o que Sombra projetada Ele vai fazer a sombra lá atrás É que acho que como não tem nada Aqui Ele não aparece Mas eu vou deixar normal aqui Pra aparecer Ah, e tal O traçado externo ali Também tá atrapalhando Na visão da sombra Tá vendo? Ele faz uma sombrinha atrás E tem outras coisas Viu, cara? Tem outras coisas aqui Acetinado Coisas que eu nem sei Olha lá Tem vários efeitos Você pode botar numa camada Brilho externo Tem mil coisas E aí tá Ah, gostei dessa aqui Como é que tá? Então eu venho aqui no estilos E posso dar novo estilo Aí eu salvo isso aqui É... Novo estilo Então você configurou Aí da próxima vez Se quiser usar esse estilo Você já tem ele guardado ali Tá aqui O que eu uso é esse aqui Pro oso Tá lá Já deixou no estilinho Que eu uso Ah... Tem outro aqui Esse aqui eu usei Pra fazer aquele do... Do X lá E do... Do... Do meteorite E aquele estilinho Que eu fiz Tá vendo? Você pode configurar E já deixar preparado Tem uns prontos Que vem com o próprio Photoshop Meio bizarro, né? Esse aqui, ó Bem colorido Quem gosta aí E é isso, cara Deixa eu terminar isso aqui Então Enquanto ele está renderizando Ele está renderizando o vídeo que eu fiz aqui agora E eu vou fazer aquilo ali Como é que eu faço? Normalmente eu pego o fundo da camada Eu vou lá no Oso Eu vou no Edit, venho aqui no Design E pego o fundo por aqui É o jeito mais fácil de achar o fundo Esse aqui é o fundo Eu copio ele Eu venho aqui para o meu Desktop Boto ele aqui no meu Desktop Que fica fácil depois de achar Tem alguns já aqui Copio aqui Então agora eu vou botar ele É só empurrar ele para o Photoshop Boto ele aqui Eu estava no meio desse bagulho Acho que não deu certo Pera aí Vamos fazer aqui Só posso arrastar ele aqui É mais fácil que ficar abrindo Não sei o que Arrastei ele ali Eu vou botar, olha como ele ficou na frente Está vendo? Eu vou botar para trás Ele ficou atrás da minha camadinha Eu posso transformar isso aqui Fazendo Ctrl T Aí eu posso deixar o tamanho que eu quero Vou aumentar aqui para ele copar a tela toda Aí cara Já está praticamente pronto Só que eu tenho que deixar no meu estilo Esse aqui ficou até mais bonito que o meu estilo Aliás eu não sei Estou pensando em mudar essa fonte Mudar um pouco o estilo das minhas páginas Mas isso vai dar trabalho também Então deixar quieto Depois eu faço E vou pegar o estilo habitual que eu uso Ficou ruim Porque ficou muito claro tudo Não dá para ler direito Então acho que eu vou escurecer um pouco isso aqui Como é que eu vou escurecer isso aqui Vou passar de preenchimento Não, eu não quero transparência Eu quero só ela mais escura Eu vou ter que fazer assim Eu acho Vou ter que vir aqui Brilho e contraste Será? Exposição Acho que brilho e contraste eu consigo ajustar Já diminuir um pouco o brilho Vai ficar mais escuro Não sei se ficou bom Muito branco Que droga Está vendo? Nunca é simples Nunca é fácil Sempre tem que ter alguma dificuldade Porque senão não tem graça Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu ver aqui outra coisa Exposição talvez melhore É, vai ter que ser assim Não ficou tão bom Como eu gostaria Mas vai ser assim Dá para ter uma ideia De como é o fundo do mapinha Ah, está bom, né? One for all, all for one Tem que botar aqui Que é mais uma skin diferente É que o mais ele muda a fonte Porque não tem mais nessa fonte maluca Que eu uso aqui Mas Beleza Nossa, está mostrando a minha mão também Aqui, será? Tá, né? Ê tosqueiro, hein, cara? Vídeos toscos somos nós Beleza, então está aqui feito Eu vou Não vou nem salvar isso Deixa eu terminar aqui Eu tenho que dar enter Ah, troca Tem que Tem que sair daqui Para ele dar certo Eu vou nem salvar Eu só vou exportar isso aqui Exporto rápido como ping Olha aqui, cara Quanta coisa eu já fiz De mapinhas, hein? Vou botar aqui Skin, Sorix Porque essa aqui Na verdade é o mapa Olha, já tem aqui Ah, essa aqui é a coisa Que eu fiz ali Pronto Eu já tenho miniatura Para quando eu upar o vídeo Lá no YouTube E é isso, cara Esses são os efeitos De camada Que você pode usar Principalmente em letras Dá para fazer aí Bastante coisa Com as suas letrinhas E usar aí No que você for Fazer de Photoshop Beleza? Então é isso, cara Dois vídeos em um dia Record Duas tosqueiras Em um dia só Mas pelo menos Tem vídeo para vocês verem Valeu, galera Abraço Fui Tchau 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 Tchau